Finalmente, eu acho, será, talvez, eu vou zerar essa bodega, Kingdom Hearts, King of Memories, como diria Kick the Cat, esse sofrimento vai acabar, será que hoje, como a gente vai jogar pra isso, eu não vou fazer a história de rico em seguida, me recuso, eu vou jogar o Dez, vou jogar o Colded, sei lá, jogar qualquer porra. Mas, não vou jogar esse jogo de novo, pelo mesmo argumento que eu não joguei o, pelo mesmo motivo que eu não joguei ele justamente depois do 1, porque seria muito repetitivo no 1, já basta o jogo repetitivo, ainda repetindo coisas do 1. E aí, porra, eu vou ter que jogar a mesma mesma vez do jogo de novo, com menos história, lá não, só vou jogar agora, depois eu vou zerar outro, provavelmente vai ser o Dez. Eu já fiz o teste prévio, felizmente o Castor Oblivion, na Dungeon, não tem esse problema de luz que tem aqui, eu não sei porquê essa sala ficou com esse problema, eu não lembro, ela foi tão mais clara assim, quase tarde se vai ligando. Mas, já que é assim, né, provavelmente é só mais uma sala. Ah, Delight! Ah, meu primeiro topo normal que eu fiz na vida. Ah, meu primeiro topo normal que eu fiz na vida. Ah, meu primeiro topo normal que eu fiz na vida. Então, nós devemos fazer uma promissão. O que você disse lá, meio que me fez a minha mente pensar. Quando você faz uma promissão que é super duper grande, talvez você dá o coragem para enfrentar as coisas terríveis. Coragem. Isso eu acho legal. Porque... Isso é uma menção muito interessante nessa parte do jogo. Porque é realmente assustador. Para pra pensar, velho. Imagina você estar em um lugar e você está esquecendo das coisas. Sabendo que você está esquecendo das coisas enquanto você está subindo. É muito tenso. Não é pouca coisa, não. Eu achei massa essa remarca. Pô, eu estou com medo, velho. Ainda mais considerando que é da bagunça que fizeram com a cabeça de Sora. Porra, Claudio e vesgo. Ainda mais considerando que é da bagunça que fizeram com a cabeça de Sora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hã... Fale... Thunder... Wind... Curi... Hã... 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 Cando para atingir... Hã... Hã... A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é isso! É terminado! Precisa! Fire! Thunder! Wind! Power! Agora são muitos que temos! Pega os outros! Isso é isso! Isso é isso! Back off! Isso é isso! Isso é isso! Fale! 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 Vem! Fale! Tchau, tchau. 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 Como era? Beleza, como era isso? Já é esperado. Está terminado. Eu não vou botar esse Walmart aqui não. Esses caras já estão começando. Tem muita cartagem voal. É melhor até botar um bisco em algum momento. Isso aqui só dá Heartless padrão. Você vê que nessas salas pode acontecer que tem um Heartless mais justo. Quanto? 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 Já está na hora de ver Oblindas e Oblipas. Acho que eu vou vender todas as Keyblades. Vou deixar só se ver Oblindas e Oblipas. A CIDADE NO BRIDA. 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 O que? O que? É isso! Depende de você saber as entrelinhas da organização Mas não é dito exatamente em nenhum jogo o que ele planejava fazer Só catapulta Dá uma ideia? E aí, jovem! Aí eu vi vantagem! Isso aqui não! Aqui eu vi vantagem! Eita um Cloudy Ney Premium 8! Pó de! Nossa! Pó de! Pó de! Que bizarro! Que item! Que item! Quero que ele está com as notas! Espera pra botar deixa Não! Qualquer boa pra caralho! Não! Não! Pode ser de ouvir! Pó de! Pó de! Nossa! O que é isso? Nossa! O que é isso? 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 Ah, eu vou conseguir o prêmio Aqui fica o Primer, então... Primer por Primer bota o 8 que é mais foda de tirar. Eu não quero mais nada não. Os Wind já estão... Tá médio! Tá ruim não. Tira... 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 Vou abrir mais uma loja para ver se ele me dá free cards. ... ... ... ... Dá, dá Carripex, que massa. Oblivion Keeper! Oblivion 4. Não, é Popkin Red. Nem Oblivion isso é. Matinho. Depois ele deixa novo o gosto. Hummm, aí sim! Tô vendo, tá melhorando. Ah, pra vender. Tá. Vou deixar essa 8 aqui pra ser útil. É, já tá muito parado. Pera aí. A 0 eu até deixo. Deixa a luz aqui pra ser útil. Fica pra deixar numa faia só pra fazer o Raging Storm. Mas eu vou misturar as escadas que eu tenho mesmo. Vou deixar essa. Basicamente eu vou substituir os efeitos que eu tiver. Tem um 9 aqui. Um 7 aqui. Um 6. Aqui já é um Oblivion. É, até. Mas eu posso trocar uma das eras. Tem que haver essas premium doida. Uma das premiums É que ela custa menos. Então eu precisaria delas. Se eu tirar essa aqui e botar um Premium. Tá, tá, tá. Tem uma prêmio em cima. Tem uma prêmio embaixo, depois eu vou trocar essas prêmios, como normais. Essas eras eu vou ter que começar a deixar. A trocar depois. C e Recover Estrela. Aqui é C mais Recover Estrela. Então, na verdade, a Fairy Art é pior do que essa daqui. Então, se eu ficar salvando lojinhas, eu vou ganhando Boosters. Eu achei que jogava uma vez por cenário. Eu não tenho vacuna, tá um pouquinho, né? Boa zero. Vamos lá. Back off. Take this. Freeze. Fire. Thunder. Wind. Courage. Take this. Hum. Fire. Redinspire. Toma que bateu. Conselho de ore. Isso. Dontole-eu thneurência. Come Rutte. É a ver? Práack, sabe? Om... Era demais maneira, né? Rapaz, Sora é uma máquina de destruição Ele é uma folha de papel Mas ele bate muita coisa Valeu muito a pena Focar nele pra combate Vamos lá Tem agora alguns caminhos Não sei o que é, mas parece que são os caminhos que eu tenho que ir E aqui deve ser o Cesar Então eu vou subir Vou pular Vou pular Aqui é um pular Isso não é, aqui é o Cesar Aqui é o Cesar O Cesar Eu acho que o Cesar Não é? Ah! 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 Freeze! Ah! Fire! Thunder! Ah! Wind! Courage! Ah! 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 Se inscreva. Poder! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem vi... E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL É isso! E não tem outro caminho? Ixi, aqui é peco. No caso é só o reward. Então na verdade essa dungeon é meio que uma linha reta. Não dá conta. A mesma é bem straightforward mesmo. Deve ser para facilitar fazer os eventos. Abre a porta teve evento, então deve ser para isso. É uma King no Ki. É só 30 anos de curso em que o povo ainda está me dando King no Ki. Eu fico com esses caras. A Arkenes morreu. A Arkenes morreu. A Arkenes morreu nem na praia. A Arkenes morreu. Peração? Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é difícil Com a Givane vamos fortinhas Agora é só a level, mas não está ruim mais não. Deve ter umas chaves legais para nós Muitos chaves Porra de Deus, era um cidadano, velho Existe um cidadano, velho Existe um bici Existe um cidadano, velho Não, velho Existe um cidadano, velho A colaboração do cidadano Existe um cidadano, velho Fale! Heal! Isso é isso! Fale! Flamengo! Fale! Flamengo! Meio! Flamengo! Clash cair! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah! 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 I-A-AH! Heal! It's over! I-Azerum-Azerum-Azerum-Azerum Não sei se pode faltar não é? Não sei se pode faltar, não é? Não sei se pode faltar Não é? Não é? Não é? Cara, quanto maguinho! Cara, muito ruim! Não é? Power! Help! Leal! Ah! . , ,, M manos de cabeça Sonho Pessoal Não Má gente Pensa Agora Pensa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Ah, deixa eu ver... 7714 é 6, 3, 3, 3, 5, 70, 107. Não dá ainda. Eu tenho 90 pontos em 200. CPC, eu vou ver não dá. CPC também não dá. Eu acho que eu vou ganhar mais de um level. R$%&%&%$%&%! Uééé! Vámos usar Bambi, gafuda-se! Foda-se, porra esse Bambi! Foda-se, forra esse Bambi! Foda-se, Bambi! Toque de que? É o... Chupa que fica... Deixa o seu... Deixa dois outros... Eu não vou nem usar esse também Deixa um... Deixa um... Deixa um... Deixa Deixa um... Deixa um... Deixa um... Cinquenta... Por um pouco tempo ele vai pegar e tem isso... Deixa um... Deixa um... Ah... Minha irmã... O que é? É hora de ver se... Deixa um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fale! Desculpe! Fale! Côte, eu sei pedaço! O que é isso? 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 Tchau, tchau. E aí O que é isso? Isso é difícil Não, eles não devem ser um B ou um B. Porque sei que eu já vou... Um, quer essa ilha. Vamos. Vamos. Eita quanto drop Free Caralho, uma página inteira de drop Eita, desde domingo Não sei o que vai acontecer com nada desse jeito Fale Wunder Mas que eu servidor daqui Vem Corre Certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.